Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem me conhece é o negócio seguinte, vamos aqui fazer um teste no Sigma, ele foi bufado, na real todos os tanques foram bufados né, tá recebendo menos dano na cabeça agora e o Sigma pessoal, agora quando ele luta ele não precisa mirar, na real ver onde os caras estão pra pegar eles, por exemplo, eu posso estar daqui, ele vai pegar o ratinho aqui ó, testar isso daí, e também mano, todos os tanques na real foram bufados pessoal, tá tudo forte mano, tá muito ridículo bicho, eu joguei um pouquinho ontem e eu vi que a Zarya, ela tá bem quebrada mano, a Zarya tá bem bem quebrada, porém, eu não joguei contra os tanques ainda, eu joguei só de D.V.A. ontem, pra fazer o vídeo da D.V.A. Vocês saem também live aqui pessoal, na roxinha mano, live vivo na roxinha, tô levando menos knockback também esse tanque, então bolinha faz muita coisa em mim, e aí tropinha, beleza? Eu sou um Sigma mano, o que você vai fazer contra mim? Aí tá, tirei o chute sem querer, sai daqui cara, sai daqui, o negócio é se bola trollar velho, bola trollou, a gente ganhou. Aperta a minha dali em tropinha, em tropinha, vou me ferrer aqui velho, ó, esse cara tá tirando, não tá não? Tá hilário? E pessoal, se eu falar sozinho aqui, que eu tô falando com o chat, beleza? Ah, o Winter aqui mano, é uma das contas da Noêmia velho, eu não sei se ela que tá ali na, tá jogando agora. Será meu shield aqui, eu tô esquecendo. Tanto tempo que eu não jogo de Sigma velho, eu só faz uns dois dias, esqueci quando que joga já. Ó, ferrou pra matar esse cara aqui agora hein. Não tem nem um IT scan. Será que pega o high ground aqui? Quase mano, quase acertei o cara no coisa. É, vou recuar aqui mano. Ai ai, você pode acertar esse bola. Ai, errei a pedra. Esse cocôzinho tem mais vida agora né. Calma minha rapaziadinha, tá travando aqui bicho. Vou pegar o Reingras lá bicho. Tem que tirar a véia. Tá no ponto aqui. Mano, dá pra matar esse cara não véi. Matar os que tão no chão. Ah, acertei, agora foi. Vou voltar aqui, vou voltar hein. Voltei, 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 voltei. Olha lá, não tô vendo. Não, tô vendo sim. Mentir, mentir. Ah, meu cara vazou do bagulho ainda. Acho que eu trolei na outra rapaziada. Queria ter lutado pra poder ver o buff, mano. Não é, eu fui veado o bagulho ainda. É mano, essa Fara aqui não morre nem ferrando. Lascou. Calma aí, pessoal, tô concentrado aqui, mano. E quero perder. Trana Fara. E just aqui, cara, se liga. Ai, Rato, isso aí é Buu também, né mano. Ai, você troleou meu amigo Rato. Aí, agora a minha 8 seria boa, né? É 99, deixa eu vazar aqui. Esperar os caras voltarem. Quebra os cocô, quebra os cocô. Aí, boa. Vamos embora, Tropinha. Mano, Rato tá com zero morte, zero... Cara, o Rato não tem nada, velho. Esse ataque é existindo. Ele tá com zero tudo. É normal, ele vai, vai, vai. Nice. Mano, acho que o Sigma tá dominando, hein? Eu também não morri ainda. Mano, essa Fara aqui, velho. Ai, matou o outro. Derrou agora. Ai, Tropinha. Fiz o que eu pude, mano. Fiz o que eu pude. Ui, meu Deus do céu, velho. Dobrou só os dois de festa, a gente perdeu ainda. Vai ter código pra nós? Ah, é, pessoal. Esqueci de falar, velho. É, vai ter sorteio aqui na roxinha, pessoal. Do pacote da... Eu ganhei um pacote pra sortear da Porsche. Então fiquem ligados aí, pessoal. Logo, logo vai ter sorteio, beleza? Esqueci de avisar, hein, mano? Tinha até esquecido do sorteio já. Tá, rapaz. Era logo, logo sorteio da Porsche aí, beleza? Da Porsche. Da skin de Porsche e da Fara Porsche. É, skin da Porsche. Ó. Sortei da Porsche. Eu queria fazer, hein? Meu time deve estar fazendo. Agora vai pegar o ponto agora. Esse pé é o ponto. Vou botar nesse bola. O banco não vai dar pra ver muito, mano. Porque... Vai ter oportunidade pra usar. Aí matamos bola. Sortei, sortei. Ó o Supernova fazendo propaganda pra Expa aí, ó. Nice, 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 nice. Como faz pra ganhar? Aí vai ser sorteio, ó, Adnan. O sorteio aí da... Tipo a Porsche, mano. Vai ser sorteio aí. Eu que... Geralmente eu faço uma live. Aí nessa live eu libero pra vocês compram em ticket. Aí é só eu comprar o ticket, mano. E... O cara tá final da live aí. E vê se você vai ganhar. Eu quero uma Porsche. Ainda não dá pra sortear uma Porsche, mano. Só uma diva Porsche. E vamos lá, pessoal. Segue mais bufado, véi. É que realmente ainda não deu oportunidade pra eu lutar. E usar o buff nele. Mas, pessoal. Basicamente é o seguinte. Você vai lutar e o centro da... Todo mundo que tiver na... Onde vai pegar a ult. Vai ser pego por ela. Antigamente, se o cara tivesse atrás da parede, por exemplo. Escondido do centro da... Onde você lutou. Não ia pegar. E agora vai. O cara morreu ali já, mano. Para recuar. E o resto... Não. O bônus Sigma aqui não precisa trocar, né, véi? Sigma faz tudo. Precisa usar o counterwatch. Sobre uma maquininha. Vambora, vambora. Vambora, tropinha. Vou tentar lutar aqui. Isso é pra usar como um exemplo, rapaziada. Mano, mata esse cara aqui, véi. Tá difícil pra mim, bicho. Tá procurando tudo esse doido. É, mas sim. Jogando como tanque, parece que eu tô indestritível, mano. Parece que tanque tá vivendo muito. Tanque virou um tanque de guerra, basicamente. Ele tá no ar. Nossa, mano. Se ele cair esse lá, hein. Que bagulho. Esse é massa, hein. Esse daqui pegou se ele me empurrar. Ó, o cara caiu, véi. O maluco caiu. Olha lá, olha lá. O tal tá aqui, ó. Só não tô vendo. Peguei. Olha lá, ó. Peguei o cara lá atrás, mano. Caraca. Peguei o cara que tava ali atrás. Realmente não tá vendo aí, pessoal. Testei já o ult. Testei o buff. Então tá valendo o vídeo já, mano. Esse aí é o Sigma bufado. Tô safado lá, ó. Ai, buguei aqui. Já para o terrestre aqui, mano. Não sei por que que eu usei o sifão. Tem uma véia aqui. Mata a véia. Vou recuar aqui, mano. Tô muito... Ai, morri. Pô, os caras podem me curar, parece? Por que tem uma morsa aqui atrás, mano? Eu tô ferrado lá na frente e tô sem cura. Mano, você não morre pra isso, né, véi? Ah, morreu. Morreu. Eu sigo meu tanque mais completo, da minha opinião. Assim, mano. Com certeza, véi. Com certeza. Tropinha, recuar aí, mano. Esse outro... Outro tolinho, mano. Tá foco aqui. É isso. Bora recuar. Ver a dar as lendas. Carma aí, rapaz. Carma aí. Barco todo mundo junto. Tem três ult, mano. A partida aqui já tá ganha, praticamente. Bora. Bora só levar esse cara aqui. Sacar pedra. Mano, o Sigma tá bom demais, bicho. Que isso? É, agora ferrou. Os caras lutaram. Oxe, o cara lutou do nada ali, mano. Tô miado. É a Noemi, né? Ai, ferrou. Ascula, ascula, ascula. Leva esse cara aqui. Isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso. A verdade é que a gente pode lutar e matar geral. Deixa eu avançar aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô perdido. Meu soldado já era. Mano, o soldado tá vivendo. A como? Tem ult, tem ult, hein? Vou voltar, voltar, voltar. Peguei, 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 peguei. Ah lá, matei, matei, matei. Leva esse outro super aqui. Errei. Ai, maluco. Pô, sério, todo mundo veio salvar essa cria. Comandante das caras? Vai. Acordado, tô. Aí, ganhamos, 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 ganhamos. Nice, tropinha. Nice. É isso aí, pessoal. Mano, o Sigma tá bom demais, velho. Tá bom demais, velho. Tá bom demais o coisa, mano. Meu Deus do céu. Tá maluco, meu patrão. Mano. Eu tô pensando em voltar a jogar de tanque, rapaziada. Tô cogitando eu voltar a jogar de tanque, mano. Porque tá tão forte que... Tá ridículo, mano. Tá realmente compensando jogar com o boneco. Pra spamar, tá ligado? Aproveitar que tá muito bufado. Eu acho, pessoal, que vão dar uma nerfada nos tanques aí, mano. Eu acho que vão nerfar os tanques aí. Porque tão muito forte, velho. No nível de se sobressair mais do que tava antes de todas as outras funções. Então, pessoal, será que vai ser bot no mestre de tanque agora finalmente, mano? Vamos ver aí, hein. Mas sim, deixa o like e se inscreva no canal. Blizzar. E no, e no, e no, e no. Tchau, tchau.